Já de volta pra você com o Mais Rural, hora de dica da Veredas Confecções. Uma grande loja, meu amigo Rui e toda a sua equipe inaugurando lá na Avenida República a Veredas Confecções. Isso mesmo, volta às aulas, atenção papai, atenção mamãe, hein? Nós vamos lá mostrar pra você também a Veredas Confecções, essa empresa que chega junto com a Veredas Malharia e o Rui e toda a sua equipe atendendo Marília e também toda a região. Então, hora de final do circuito Rancho Primavera, hora da grande final da Festa do Peão na cidade de Quintana. E você, claro, a partir de agora aí vai dar aquele brilho na sua bota, arrumar o seu chapéu e nós vamos juntos pra cidade do prefeito Fernando Itapuã, pra cidade de Quintana. Que noite bonita, que noite maravilhosa! E aí 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 E aí